GRIED TROOP GRIED TROOP É troféu serve pra nada, né? Troféu, cara Até hoje eu não descobri pra que que serve Sinceramente Não sei Só sei que eu vou pegar esse osso aqui e fazer o que que serve Vou fazer uma arma com ele Bonnie Shield Craft Olha, 27 de dano Deixa eu ver se eu tô com fome aqui A gente fica andando pra lá e pra cá Nem ver se tá É, tô com 65% E 12, 2 Cê já tá já Quer vir aqui num prédio aqui? Onde cê já tá? Num prédio aqui Vem aqui perto, deixa eu ver Tu tá muito longe? Não, nem tô Acho bom Ó, pra que que serve esse Candy Team Quem É Parece Presunto Deve ser Candy é doce King 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 é rei Não sei não Ué Deve ser um docinho O cara O cara achou outro prédio aqui também Quer fazer então o seguinte? Você explora um, eu exploro outro Aham Então beleza Olha lá Ui Esse daqui tem um cofre Se você quiser vir me ajudar aqui Tem um cofre Só vou subir no outro andar desse daqui Ver se tem alguma coisa Senão eu subo Vem ali Ai meu deus tem um zumbi aqui Ai meu deus Ai meu deus Nossa velho Oh ela é rápida Me segue Na abicuda Matei essa faquinha que mata muito velho Faca velho tem vaca É ó Que eu fiz com osso desses bichos Se você bater nele você consegue osso É É nem toda vez Ai ai O outro aqui Ai eu vou ter que sair daqui Ah é esse aqui Ah boa Menino bom Ai cuidado Ai 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 Falei cuidado Olha aqui a comida Boa pode pegar Tem duas coisas Eu não sei pra que serve Então pode pegar Não sei Onde serve o cofre aqui Aí o cofre aí no chão Pra conseguir mais um osso Aqui ó Aqui velho Ali ó Ah aquele cubo ali de Minecraft É aquele cubo ali Só que temos que Aqui ó Passe aí Porque tá fechado Tá vendo Por aqui ó Aí Não pô É só vindo Não não Senão se você quebrar tudo aí velho Vai aparecer zumbi Vai quebra aqui O água Pera aí Só catar aqui O que que tem aqui Boa Deixa eu pegar Não acho que ela já tá acabando Tô quebrando também Tá Tá quase né Então acabou? Uhum Tá Tá Tô ainda quebrando Tá O que que tem? Shot gun gun parts Tá Pode levar Pode deixar que eu levo É Levo É É Hum Hum Vamos então né Deixa eu ver Vamos ver se tem mais alguma Ali tem mais uma Aquela coisa que fica Assim tem um machado né Aí tem a durabilidade e o número O número serve pra quê? O número? Hum Rapaz aí tu me pegou Que eu ainda não descobri pra que que é É o dano? Ah sim O que fica Embaixo do 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 Negocinho Uhum O númerozinho 27 E tal É O coisa É sim É o dano Que a arma tem Cadê o período de estacionamento que você falou que tinha achado? O estacionamento da onde? Do Aí Ou temos que pegar a coisa velho Temos que pegar a ferro Ferro? É É Eu dei fragmentos de alguma coisa Não é Que É Só ver aí Esse bicho não morre Aí Caramba Tem algumas coisas que até hoje eu também não descobri Vem Ah lá Tá vindo um zumbizinho E ajuda a se abrir essa porta de novo Eu tô tentando quebrar os ferros, deixa eu ver, ó, onde cê tá? Em cima. Putz, ó, tá vindo um zumbi, véi. Quer que eu quebra a porta ou... Vem? Eu vou entrar lá e cê dá pouca. Vai, 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 entra, entra. Nossa, véi, tem um cofre aqui, véi. Gigante. Olha aí do teu lado. Eu peguei tipo um saco, véi. Que isso? Parece uma antena parabólica. Tem um pouquinho que ela tá vindo. Vai me esquivar que tá muito alta. Não sei. Vamos quebrar esse cofre, né? Vamos, né? Será que a gente vai conseguir? Vai quebrando aí que eu vou ver o que tem pra trás aqui. Opa, livro. Vai, livro. Qualquer coisa tu me protege aqui. Irincóptro? Ô, tá vindo zumbi, véi. Vou experimentar ver, calma aí. Tá vindo? Não, tô espetando o barulho. Ah, tu tá matando? Eu tô mortando. Boa. Eu tô morrendo. Mas, deixa, eu mato. Pode deixar. E quebrando meu machado, né? Matei um. Matei outro. Pronto. Ô, quebrou meu machado. Tá, então fica fugindo aqui os zumbis. Pera aí, pô. Eu posso... Hugo, o que que é isso daqui? Dropa aí. Dropa aí, pô. Airbrage. Ah, isso daqui é parte do... Da furadeira, véi. Pra fazer. Hum. É bom também. Se aqui não tiver arma, desiste desse jogo. Pô, não tem é fiber, véi. Achou? Só peça, véi. Vai, pode levar. Peça é bom também. Abri essa bolsa inteira por causa de peça, véi. Tá bom, tá bom. Você já tá... Vamos quebrar aqui. Ai, nossa, véi. Achei o desenho de... De coisa... De... De craft, de... Pera aí. Então, eu tinha achado, mas eu deixei. Não vai ser pra... A gente não vai... De ser elétrica? A gente vai, pô. Hugo, achei o hospital, véi. Deve ter alguma coisa boa ali. Tá, então pera aí, véi. Que eu vou contigo. Eu só subi aqui em cima pra... Pra ver se... Tá, então pera aí, véi. Tô indo pela janela aqui, ó. Tô indo. Tô indo, véi. Tô esperando. Ó, tô com medo de você me deixar pra trás. Esse joguinho aqui me dá um caralho. Ah, não, véi. Só tem papel mesmo? Papel e dinheiro. Um peça de... De shot, véi. Tá bom. Onde você tá? Bem, meu inventário tá... Eu tô aqui em cima, véi. Eu tô tentando achar a escada pra descer. Descer. Pronto, tô descendo. Achei meu. Boa. Até você tá aí pro outro lado. E daqui a pouco a minha fome e a minha sede aumenta, véi. A gente tem que achar comida e bebida rápido. Urgente. Comida eu tenho, bebida eu também. Mas não é pra usar agora, né? Não, cara. Só se descer muito. Opa, ground powder. Se você achar ground powder, mola, essas coisas, véi. Pode aguardar. Que é bom. Ó os zumbis. Nossa, véi. Tem dois zumbis bugados aqui, mano. Eu tô ouvindo barulho de zumbi, não sei onde tem. Tá aqui, véi. Pé de mim. Tem um aqui fora, véi. Malouco. Eu vou matar ele aqui. Se eu matei, gente. Ô, tem um vermelhinho aqui, véi. Tem um vermelhinho vindo. Eu matei um. Ai, nossa. Eu sou mais rápido que eu sei. Vem cá, zumbi. Pronto. Matei. Boa. Acho que tu não matou não. Agora matou. Deixa eu ver. Ah, porra. Blessing, que bold. Sei lá que porra essa. Ah, tá vindo mais um. Ai. Pronto. Esse não morre de primeira nota. Eu tô forte, né? Aham. Aqui osso. Eu quero osso, calma. Então faz uma arminha pra você, véi. Tá, do negócio de osso. Tá bom, véi. Aqui não tem nada, praticamente. Eu achei que presta. Esse aqui ia ter pelo menos comida. Né? Nossa, véi. Tem mais um zumbi aqui de fogo. Hugo, lembra aquela gelada? Ah, nossa, véi. Eu tô pegando fogo. Corre. Corre, bag. Corre, bag. Tô pegando fogo, bicho. Eu vou morrer. Ai. Apaga, apaga, apaga. Nossa, véi. Esse zumbi de fogo chato. Onde que tá, Hugo? Tá o quê? Deixa eu matar ele pra você. Hugo, dá na cabeça aqui e cai. Aí, a gente vai dar outro. Pronto, já. Aí, pronto. Nossa, véi. Quase que eu morro. Eu venho cá que tem uma indústria aqui atrás. Tava tentando te falar, mas... Tava indo muito preocupado com esse zumbi. Não, tem que tá preocupado mesmo com o zumbi. Véi, tem algumas coisas, véi, que é bom a gente sempre levar, tá, véi? Ativo? Tipo, você... Ah, sei lá. Pronto. Aqui, ó, tem carros. Eu vou entrar pela sua porta e você entra pela outra, beleza? Qual porta? A outra, do outro lado. Garrafa de água não serve pra nada, né? Retualmente. É, por enquanto não. Tem a gente não ter... Nada pra... Véi, eu não tenho um machado, véi. Pô, foda. Vem cá que eu te dou. Não tem machado e não... Tão zumbi que é assanhadinho aqui, querendo me... Me morder. Me comer, né? Ai, me... Você quer gunpowder, Hugo? Gunpowder é bom pra você poder fazer bala de arma. Aí, o zumbi entrou, véi. Ó, zumbi que é? Nossa, véi. Tá com, meu, Hugo. Ô, fodeu. O bicho, o bicho me... Nossa, véi, o bicho me deixou com... Hubcap serve pra quê? Não sei, cara. Ó, tem um bicho aqui atrás da gente. Me ajuda a matar ele, véi. Só entrar na casa que eu mato. Nossa, véi. Tem que destacar meu sangue. Ainda conquistei um troféu, hein. O quê? Do... De curar. Nossa, véi. Tem uma pizza mofada aqui. Calota de carro. Pra quê que serve calota de carro? Vamos só gravar, né? O bicho não faz, não. O profissional não faz. Hum, cara, é... Um problema que eu já... Nossa, cê tá onde? Cê tá aqui comigo? De ruca, vitória. Hum... Ó, vou deixar no... Hum, rapaz. Pior que o zumbi tá tudo cheio. Deixa eu guardar esse osso aqui. Aqui, ó. Já tem esse trem negocinho amarelo aqui dentro. Tá bem, amor? Ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que deu a cê, véi? Oxô, cê tá invisível ainda. Oxô. O que? What the fuck? Morreu de quê? É? Oh, what? Entendi nada, véi. O cara do nada spawna perto de mim e morre, véi. Cê é louco, cachorra. Tu é louco, cachorra. Cê é louco, cachorra. Então, cadê o teu pai? Acende, seu. Ô, cê não vai começar esse vídeo aí vendo a gravação, né, mano? Eu te falo uma coisa. Já, o que foi? Então. Eu sei que tá com o seu pai. Tá, bora. Aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. Xiii. Bom demais, parece ser verdade. Ó. Ó, animal. Ó, que coisa, véi. Que Nath, hein. Eu tô aqui do nada. Vamos lá pro banco. Bora, bora. Mas... Eu caí. Nossa senhora. Matar uma Nath tá boa hoje, hein. Pela amada. Ô, por que que tu fez isso? Duas... Duas camas, véi. Fez só uma pra mim. What the fuck? Tem um bugou, véi. Deixa eu chamar aqui de novo. Porque pra mim tem duas camas, uma perto da outra, véi. Na... E tem mais uma lá do outro lado. What the fuck, mano. Deixa. Entendi nada. Tudo grelado. Mãe... Ai, não. Mãe, ai, não. Tcharararara tá... Ah... Tchiu. 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 Conseguiu, hein, tá? É, conseguiu. Uma menina no Bon. E aí, brazando. Hum, hum, hum. será que vai dar pra gente ir lá pro banco agora porque tá chovendo chuva não é coisa boa não deixa eu ver que como é que faz o coisa que vem o que que precisa foi um é o lamp of clay não desliga isso pelo amor de Deus faz favor tá funk aí tá funk foi aqui fora velho se pudesse aparecer para mim eu vou na altura da cabeça dele que bosta é essa ai velho um bicho a estejante aqui aee 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 aee2 é muito forte e aí 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 a você morreu e deixou a 12 para trás eu te falar uma coisa você é muito boa irmã e a mãe deixa eu procurar ela tá aqui mate-se nossa velha não dá tiro não vai gastar bala não se dá a única isso daí é a única coisa que a gente tem uma boa de arma de fogo então tu vai querer ir para lá agora tal acho eu ver que se der para você me dá um cover aqui uma proteção eu agradeço e aí pô espera eu vou olhar aqui o que que é a foge precisa de belos belos como é que faz o belos chove aqui ó belos belos faz 20 pele de animal velho a gente só tem seis porque short iron pipe a gente tem em madeira também beleza vamos ter que caçar animal velho pegar pé de animal porque olha só quanto que a gente tem eu tenho duas tem duas guarda aqui no cobalho chovei que cobalho que eu guardo nesse segundo nesse segundo baú aqui velho animal ride segundo segundo baú aqui ó vai falar nisso velho preciso fazer preciso fazer como é que fala machado velho vamos logo para alguma coisa que fica a noite eu tenho machadinho não é já tá a noite é mas não apostando ela ela vamos vamos assim mesmo e tem algumas coisinha vai que eu vou ir pegando o caminho e aí é claro se você morre você acaba deixar só foi feita para usar mas não por enquanto né velho quando a gente tiver nós dois junto as armas aí a gente pode ter uma arma só é foda que você quer ir é para o banco mesmo ou nem por isso porque o banco então vamos para o banco porque que você fala do banco não é porque o banco velho ainda tem mais do o que esse bicho ali ó mas nem tão correndo que bom não a se que sabe cheguei no banco e cadê tu velho tá chegando aqui bicho a velha casa meu personagem agarra velho da onde a nossa eu vou morrer vou morrer velho bicho me agarrou o outro o outro atravessar atrás e faz a alma na cabeça deixar de ser bobo o chato corno moço tio aqui dentro só deu na cabeça dele ele já morreu ah pois é é esse cara aqui eu não olhei olho ahn velho onde você ta aqui ó tá vem pra cá que o cofre tem um cofre aqui também ó calma só vou terminar de abrir aquele do bem não porra já ta tudo aberto ah ta a gente abriu tudo aqui ó falta esse daqui falta mais uns que ta ali no no coisinha uma mesinha querendo ou não isso daqui o cofre acaba sendo bom né velho tem lugar de sobreviver duas semanas é mesmo ai mas é bom mesmo hein só usando só usando machadada só quebrar um não ahn não brincadeira velho achei que havia uma arma veio veio desenho de 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 e de munição e e mostra ai ta bom é aqui é de você tô aqui caçando outro cofre aqui ó tem outro cofre aqui comigo vc 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 tá vendo vei esse negócio preto aqui ó vc vc tuc eu tento achar vc 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 Nossa, ele só dá 40 de dano. Eu tinha o que dar pra sair. Não, o meu dá só 54. Nossa, quebramos o bagulhete e não quebramos o cofre. Hum, quebrou o meu. Tem que tentar usar esse. O que é que tem? Ah, vai, vai. Oh, o bomber! Oh, o bomber! Ai, meu Deus, ele vai me matar. Vai, vem logo. Agora que eu te arreveio. Mata ele. Você acha que é fácil? Ué, eu tô morto. Eu vou pegar, don't you. Segura ele aí. Ah, puta merda. Ah não, eu tava acabando na mochila. Lá madrugada eu sei te falar uma coisa. Vai se eu voltar lá tem como pegar? Ah? Vai se eu voltar lá tem como pegar? Uai, olha a mochilinha que aparece no teu mapa aí, velho. Vai dar tempo de pegar, ó. Mas tem que correr, velho. É que você tem que sair. Ah, eu não sei não, velho. Tem que correr pra chegar lá, velho. Pra pegar. Porque lá a nossa é a única arma de fogo, velho. Enquanto isso eu vou guardar novo. Não precisa, né? Porque a gente tem parte pra fazer umas 10. Ah, mas parte, né, velho. Mas... Tipo assim, é complicado. O que é que é que...